Lula tá não, seu lugar é na prisão Lula tá não, seu lugar é na prisão Se o governo taxar, os motocra vai parar Se o governo taxar, os motocra vai parar Se o governo taxar, os motocra vai parar Pessoal, segundou e nós estamos aqui, graças a Deus, 1º de abril Mais um dia, né pessoal, mais um mês se iniciando e vamos para mais um corte Aquele corte de segunda-feira com Lacombe, a qual já quero deixar os créditos ao canal do Lacombe Gente, esse vídeo de segunda do Lacombe eu acho muito bom Muito bom mesmo, vale a pena vocês assistirem esse vídeo até o final Vale a pena, assista até o final que o homem, ele é brabo Jornalista brabo, muito bom E tem outros assuntos aí, aplicativos, né Entre outras coisas que aconteceram na semana passada Que está acontecendo nessa semana Porque enquanto a gente tiver o barbudinho no controle das coisas aí O negócio não vai esfriar, né Vai ficar quente 24 horas Deixa o seu like, se ainda não for inscrito aqui no nosso canal Ajuda a gente aí e vamos para o vídeo Nem é preciso procurar, para onde quer que se olhe, lá estão eles Contraventores, bicheiros, a máfia de caçar níqueis, tiranos, criminosos de todos os tipos Traficantes, milicianos, assassinos, assaltantes, sequestradores, golpistas, corruptos São bandoleiros, estão nas ruas, nas vielas, nos becos, nas favelas Estão nos salões enfeitados, nos bairros mais caros, nos condomínios de luxo, nos palácios, nos gabinetes Nos plenários do legislativo, nos tribunais, da primeira a última instância São um cancro, um câncer, são malignos E se proliferam, e se protegem, e formam quadrilhas As vezes têm desentendimentos, tornam-se inimigos, e matam-se uns aos outros Eles não têm apreço por nada Eles são eles, são egoístas Ambiciosos desvairados Não têm escrúpulos Executam as leis num paredão Os outros que se danem Podem fazer longa carreira no crime, até mesmo na polícia Receber e pagar propina Fazer qualquer negócio Proteger bandidos Vazando para eles informações de investigações Manipulando Sabotando Abandonando inquéritos Plantando testemunhas Ignorando e forjando provas, ou sumindo com elas Podem perseguir inocentes Cumprindo basicamente o mesmo expediente Resguardados por governantes Por gente forte na política e na justiça Policiais de verdade enxugam gelo São caçados e morrem Mesmo caídos são acusados de eliminar inocentes Na máquina de moer um país inteiro E vem o ministro do Supremo Desses que liberam bandidos Dizer que é hora de refundar as polícias Que estão mancomunadas com facções criminosas Que tal refundar a justiça? Os magistrados têm suas próprias leis Estão metidos em tudo Não querem saber de limites De se manifestar apenas nos autos Falam sem parar Falam sobre qualquer assunto Dão entrevistas desavergonhadas Indicando como vão votar em julgamentos Fazem palestras mundo afora Participam de encontros políticos Regurgitam militância aos berros Enviam recados Ameaçam quem se opõe a suas decisões Quem os critica Apoiam apadrinhados Escritórios de advocacia de parentes Cancelam multas bilionárias Anulam condenações Libertam traficantes Inventam inquéritos intermináveis Mandam prender Mandam soltar Arquivam ou deixam prescrever processos Nesse inferno Não podia ser de outro jeito O fogo é alimentado com ilegalidades Abusos Arbítrios Omissão E também com gasolina Que a OAB todo dia despeja A quadrilha é do tamanho do Brasil Tem uma enorme quantidade de políticos Em roupas bem cortadas Que agitam seus relógios caríssimos Que acendem charutos cubanos Que tem muito dinheiro em malas Mochilas Cofres Paredes Cuecas Em contas no exterior Enriqueceram rapidamente Na bandidagem ampla geral e irrestrita Pense num crime e o encontrará Os mais comuns Chantagem Extorsão Corrupção Desvio de verbas públicas Fraudes em licitações Venda de apoio De votos Abuso de poder político De poder financeiro Lavagem de dinheiro Sonegação fiscal São criminosos do assistencialismo Das indicações delinquentes Para cargos nos governos São devotos do cabide de empregos Eles também não têm limites Podem fazer grilagem Comandar milícias Adulterar combustíveis Roubar veículos Podem ameaçar Agredir Mandar matar Seus eleitores Podem ser enganados Podem não se informar corretamente Ou podem ser cúmplices conscientes Esperando uma migalha Um favor Uma boquinha Um quinhão da roubalheira E é preciso reagir aos transgressores Aos fora da lei Aos culpados Aos que não têm fé Todos nós sofremos Somos crucificados Mas não podemos aceitar Tanta mácula A morte eterna O inferno É preciso ter olhos Para ver Buscar a verdade Aceitar o amor real Permitir-se ser tocado O Brasil está enredado Por criminosos Da pior espécie Por malfeitores Por mentirosos O que provocam são angústias Dores Tormentos Sofrimento Miséria Escuridão Blasfêmia Dilaceração Não seremos condenados Por esses desgraçados Soberbos Debochados Não permitiremos Que escarneçam de nós Há um povo Que entenderá Que fazer o bem É a síntese Da verdadeira felicidade Há um país A ressuscitar E isso depende dos puros E isso depende dos bons De todo o nosso empenho De todas as nossas forças Bom pessoal Assiste mais esse pedacinho Aqui que eu separei Para vocês Mais outro corte aí Constantino Lacombe Entre outros jornalistas Falando Da possível queda aí Do Bargutinho Ninguém mais Está aguentando ele Popularidade Indo à lona E provavelmente A gente teremos aí Uma queda Consta Eu vou puxar então Um outro assunto aqui Que tem a ver com a economia E aí você Arremata os dois Aí a situação toda Que a gente citou aí Com déficit Com o desemprego aumentando A inflação dos alimentos E agora E claro Tem essa questão Das relações trabalhistas Aí o governo Do PT É louco Atrás de mais impostos E louco Por um sindicato também E os trabalhadores De aplicativos Têm feito protestos Em várias cidades Do país Contra a proposta Do Lula De regulamentar O trabalho deles Eles criticam O valor das taxas E dos impostos Que serão pagos Ao governo federal E dizem que a proposta É injusta E incompatível Com a realidade deles Dos profissionais Dos entregadores Dos motoristas de uso Em Belo Horizonte Em Belo Horizonte Os entregadores Os motoristas de uso Os motoristas de uso Os motoristas de uso Mas Lacombe Luiz Ernesto Errou naquelas De que as feições Lula falavam A isso É um moto perpétuo É um moto perpétuo De uma anta Poxa Não vai dar Para repassar Esse valor Para os preços Isso é complicado Tem a elasticidade Da demanda E tal Mas dado que a gente conhece Desse mercado Principalmente de aplicativos Não tem como repassar Quase nada Para preço Como não dá para repassar Tem taxas Tem outras opções Como não dá para repassar Todos esses 27,5% Serão redutores Do salário Do que ganham Os motoristas E etc Então eles vão ganhar 72% Do que eles ganhavam antes E eles já perceberam Por isso que eles estão lá Deve estar dando bug Na cabeça dos caras Porque eles vêm lá Os trabalhadores Em grande protesto Contra o governo E a história não Nós estamos dando direitos Para vocês Veja a previdência Qualquer cara Que tem menos de 30 anos Sabe que não vai receber Nada da previdência Nada Porque a previdência É uma pirâmide E é isso que o governo Está tentando fazer Puxa a pirâmide Está fazendo água Já tem 4% do PIB De buraco anual E crescente Por causa da democracia A gente tem que tirar Mais dinheiro De alguns outros otários Aí para enfiar Na pirâmide Vamos contar uma história Para esses caras aí Para ver se eles botam Esse dinheiro na pirâmide Para ver se a gente Consegue rodar mais um pouco E não explodir Na nossa vez Então veja que loucura Enquanto isso Até o Congresso Também está sendo responsável Com essa medida Da desoneração A desoneração O que que é? É diminuir Em relação ao que o cara Pagaria para a previdência Prefeitura pequena Não precisa pagar Paga muito menos Setores aí Que são amigos do governo Paga Mídia Paga menos Paga menos para a previdência É uma loucura esse país Ainda bem que você está fora, Rodrigo Porque isso aqui Não tem como dar certo Ai meu Deus Bom A gente ainda está por aqui Vamos tentar manter Alguma esperança Mas que as perspectivas Não são nada boas Não são nada boas Ninguém tem dúvida disso 9h32 horário de Brasília Eu tenho um aviso para vocês Que acompanham o programa 4x4 Esses são os últimos dias Para vocês assinarem a Brasil Paralelo Pela metade do preço São 50% de desconto Em qualquer um dos 3 planos da BP Com essa promoção Você paga apenas 9 reais e 50 centavos por mês No plano básico Que já libera os documentários E o catálogo de filmes E a Brasil Paralelo Acabou de lançar Seu épico Seu novo épico História do comunismo Bom pessoal É isso aí né meu povo Os caras Querem taxar Taxar O pobre Que ele falou Que ia voltar a comer picanha né Pobre Trabalhador Quer taxar não Já taxou né Ninguém pode mais comprar aí do exterior Que já vem a taxa lá Então caiu aí Eu acho que caiu 80% As compras Nesses sites aí Que a gente costumava comprar né Caiu muito E aí o povo parou de comprar Pagavam um precinho mais legal Sobrava um dinheirinho né Porque você conseguiria comprar um produto De uma qualidade boa Por um preço Metade Pela metade do preço Tinha vez até Aqui em casa Era quase todo dia chegando aí Então Taxou Agora Vale mais a pena você ir na loja Comprar e no shopping Em algum lugar Comprar do que você comprar Online Porque os caras Querem arrecadar Só que eles é tão Cheira cheira gente Que poxa Vamos taxar e o povo vai continuar comprando Eles sabiam que o povo não ia continuar comprando né O negócio é o plano de vingança Ninguém parou de comprar Adiantou? Não Ao invés de arrecadar mais Perdeu a arrecadação nesse ramo aí Aí quer taxar os aplicativos agora Tomara que não consiga Porque gente O povo não aguenta mais Se cobrar tanto imposto Pra ficar viajando O mundo afora Gastando vinte e tantos milhões aí Em viagem Quem consegue gastar vinte milhões Em viagem em um ano? A pessoa tem que ser muito multimilionária Pra gastar vinte milhas Em viagem Em um ano Mas não é Trinta viagens por ano que foi não Não foi trinta Não foi quarenta Não chegou a vinte viagem Não chegou a quinze eu acho Não chegou a quinze viagem É no ano O cara conseguiu gastar Vinte e tantos milhões de reais Em viagens Esse é o famoso amor Vamos voltar a comer aquela picanha passada na farinha E aquela cervejinha no final de semana O povo A imagem que mais me vem na cabeça daquela jornalista lá militante O povo gosta de comer picanha O povo gosta de Vestir bem O povo gosta de viajar O povo vai voltar a viajar De avião O pobre não consegue mais viajar de avião Essa é a realidade A passagem está Voltou a ser como era antigamente Só quem tem a ferpa Consegue viajar de avião Ou então quem compra dois anos atrás Aí Compro hoje pra viajar daqui dois anos Aí você paga lá Financia lá em 360 Terahertz de parcela Aí você consegue viajar Fora isso Vai ficar Vai não Ficou muito complicado Então todas as promessas que ele fez Não cumpriu nenhuma Popularidade Vai a longe Popularidade É ladeira abaixo E aí Pode ser uma esperança pro povo A esperança Pode voltar Eu fico imaginando a cara De quem fez Nesse momento Aquele arrependimento O cara falou que não ia enganar a gente Mais uma vez Ele falou Ele falou Ele falou que não ia me enganar de novo E acabou enganando Acabou enganando Acabou enganando Acabou enganando quem quis ser enganado Porque a gente sabia O que iria acontecer A gente sabia que O Brasil ia correr desse mesmo Colocou todo mundo de volta Todo mundo ali da Lava Jato Tá tudo voltando Tudo voltando Pra fazer a mesma Maracutaia Tomara que o Brasil reaja antes Pra que isso não aconteça Porque se acontecer Vai azedar pra gente Vai azedar Porque a gente vai pagar essa conta E vai demorar muitos anos Pagando essa conta Muitos anos mesmo Ele tá tampando um buraco E abrindo dois Imagina onde isso vai parar Tampa um abre dois Tampa um abre dois Tampa um abre dois Nunca vai fechar essa conta Tchau Tchau